Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay de mais um jogo feito com base na engine Mugen, lembrando que Mugen é para ser jogado no PC e não funciona em outra plataforma, não funciona na Raspberry Pi, não funciona no PS2 e nem nada do tipo, e hoje o jogo é Street Fighter 2, mas no estilo SNK, como se fosse um jogo produzido pela SNK, tem lá seus pontos positivos, tem um ponto negativo, e antes de começar a mostrar o jogo para vocês, eu quero falar que o jogo é assim mesmo, vocês podem estranhar essa imagem meio que como se fosse uma tela de tubo, uma TV de tubo lá nos anos 90, e o jogo tem esse filtro mesmo, depois eu falarei um pouco mais sobre isso, mas lembrando apenas que na descrição do vídeo tem mais informações sobre o jogo, e se você não sabe como funciona o canal, leia as perguntas frequentes também na descrição do vídeo. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha aí a tela de seleção de personagem, eu achei bem bonita essa tela de player select, tem vários personagens aí do Street Fighter, Street Fighter, tem alguns também que não são especificamente do Street Fighter, mas que combinam muito bem, são aqueles personagens conhecidos como originais, que não existem oficialmente, mas que a comunidade Mugen deu vida a eles, e eles estão aí no padrão da SNK de jogabilidade, é bem curioso também. Eu vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre, vou escolher o Ryu, mas é claro que depois eu faço uma edição no vídeo, mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Tchau, 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 tchau E aí rapaziada, o que acharam dessa ideia do jogo? Olha, eu vou ser aqui bem sincero pra vocês, a ideia do jogo em si, ela é muito legal. Pegar personagens do Street Fighter 2 e transformá-los, tentar fazer com que eles tenham uma jogabilidade mais próxima do estilo SNK, eu acho que é uma alternativa legal. Pode pensar, pô Ivan, mas eu gosto do Street Fighter, eu gosto do padrão do Street Fighter. Então você pode jogar o próprio Street Fighter. O Mugen oferece essas possibilidades pra você fazer algumas mudanças. E isso, sinceramente, eu acho legal, é uma oportunidade de você jogar o Street Fighter de uma maneira diferente. É curioso, então essa ideia eu achei muito bacana. O problema é que assim, nem todos os personagens estão muito bem equilibrados, e não só em relação à inteligência artificial. Mas mesmo nos próprios golpes dos personagens, não são muito bem equilibrados. Isso é um ponto que não é tão negativo. É um ponto razoável, evidentemente. Agora, um ponto negativo é essa curvatura da tela, como se fosse uma TV de tubo. Olha aqui o filtro, como se fosse bem quadriculado, eu gostei. Eu acho bacana. Mas essa curva aí, como se fosse uma tela de tubo, eu sinceramente não gostei. Pô, Ivan, mas quem manja limugênio, de repente consegue tirar isso aí, não é? Sim, provavelmente sim. Mas eu nem fui pesquisar sobre isso, e estou mostrando o jogo exatamente como ele é. Porque se eu tirasse isso, evidentemente, e aí alguém fosse lá no blog, baixasse o game, ia ver que não é a mesma coisa, e depois fica me xingando nos comentários. Então, eu estou mostrando o jogo exatamente do jeito que ele é. Além disso, eu coloquei o canal do criador aí na descrição do vídeo. De repente, quem quiser baixar o game, quem quiser ter um pouco mais de informações, pode ver diretamente no canal do criador. Sempre que possível, eu coloco isso na descrição, e aí fica a critério de cada um de vocês. Mas a ideia, ela é bacana, porém, essa questão da tela de tubo aí, eu sinceramente não curti muito. Nem todos os personagens estão equilibrados, nem todos eles são rigorosamente no estilo da SNK. Mas até aí, eu não posso levar isso em consideração como se fosse um ponto negativo. Até porque, é meio complicado, né? Convenhamos que não deve ser fácil você adaptar um personagem de um estilo, para jogar no estilo de uma outra empresa, né? Então, dá para deixar um crédito aí, rapaziada. Claro, não é fácil, e eu imagino que seja bem tenso de equilibrar tudo isso, ainda mais com uma grande quantidade de personagens à disposição. Agora, tem alguns sprites da Capcom, dos personagens, que eles estão no estilo SNK. Cara, eu achei muito legal, cara. O Capitão Comando, por exemplo, ele está no estilo SNK. Tem outros personagens assim também, e eu sinceramente gostei. É claro que são adaptações de outros personagens, mas mesmo assim, ficaram muito bons, cara. Isso eu achei bacana mesmo. E é claro que isso pode variar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai achar estranho. Eu achei curioso, mas curioso num sentido positivo. Acho que é interessante e válido também. Uma outra questão em relação à trilha sonora. Tem algumas músicas remixadas, não só do Street Fighter, mas também do universo da Capcom, como Final Fight e tal. Então está bem legal. Não sei se elas darão problemas com direitos autorais, mas então se tiver algum trecho mudo, é em função de problemas com direitos autorais. Mas os cenários, eles têm música sim. Os cenários são bonitos, bacana mesmo, gostei de cada um deles. E a dificuldade é o que eu falei para vocês. Não está muito bem equilibrado. Tem alguns personagens mais apelões, tem outros mais fáceis. Então isso fica na base da sorte mesmo. É um bom jogo, é um jogo curioso. Eu gosto da iniciativa de fazer algo diferente e sim, nesse caso aqui, jogar um game baseado no Street Fighter. Porém, com jogabilidade da SNK, eu acho muito interessante. Lembrando que se você não gosta dos personagens da Capcom nesse estilo, tudo bem. Vai lá e baixe um jogo especificamente do Street Fighter e seja feliz. Se gosta mais dos personagens da SNK, mesma coisa. Está cheio de Mugen aí com jogos, com personagens, no caso, da série The King of Fighters. Então fica a critério de cada um. Eu acho bacana essa mistura. É válido, né? E o Mugen te dá essa possibilidade. É sempre curioso. Vale ressaltar que na descrição do vídeo tem mais informações sobre isso. Também eu acredito que dê para tirar essa questão aí da tela de tubo. Mas eu não tenho certeza, porque eu não sou editor de Mugen, eu apenas faço vídeo aqui no canal. Mas eu acredito que sim, deve ser possível. Mas eu não tenho a menor ideia de como que seja feito para tirar essa tela de tubo, tá? Foi a única coisa que mais me incomodou. Porque o jogo é legal, o screen pack é legal, a Lifebar é legal. A ideia de fazer personagens da Capcom com o estilo da SNK também é muito legal. Mas é apenas uma questão pessoal. Talvez vocês, inclusive, gostem desse formato de tela. Fica a critério de cada um, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês não conhecem o canal, leia as perguntas frequentes na descrição do vídeo. Mais informações eu sempre deixo na descrição. E por hoje é só. Quem sabe aí eu ganhe um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Tchau! Não deixe! Você está me preparando! Não esquece! Não deixe! Não deixe! A CIDADE NO BRASIL Let's back me! Take this! Let's back me! Take this! Let's back me! Let's back me! No escape! Fly! Take this! Watch me! Take this! Strike! Let's back! Let's back! Let's back! Let's... Take this! Take this! Move! Let's back me! Kill! This should be a good fight! Come on, steady! Go! Two! You have to go! This should be a good fight! Two! You have to go! Go! Keep it! It's probably the rooster! This should be a good fight! Three! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!